Verônica e Aduyer eram amigas inseparáveis. Desde o Présinho elas se conhecem. Tiveram a sorte grande de cair na mesma turma no ensino médio. Ah, amiga, nem acredito! A gente caiu na mesma sala! Pois é, nem acredito! A gente vai poder fofocar à vontade agora, mas sem perder o foco nos estudos, é claro. Então eu dei um fora nele, é claro. Amiga, por que fez isso? Ah, ele não era o meu tipo, sabe? Era muito maloca, muito mandrake, só queria pegar todas. Nossa, que pena, né? Ah, a maioria tá assim, né? Ninguém quer saber de nada sério, mas hoje eu tô em outra. Sério, Adriele? Com quem? Ai, amiga, tem um cara aqui na escola que eu sempre quis ficar com ele. Eu tenho um crush nele, né? E ai, aqueles olhos, aquele sorriso, faz com que eu me sinta no paraíso. Faz eu me sentir tão bem, mesmo que seja de longe. Nossa, que lindo! Fez até poesia! Para com isso, Verônica! Ele parece ser um cara difícil, duvido que vai me notar algum dia. Quem será que eu curte da Adriele? Nossa, eu nunca vi ela tão apaixonada. Adriele! Adriele! Poxa, mas que demora da Adriele. Desse jeito a gente vai se atrasar. É melhor eu ligar pra ela. Alô? Amiga, cadê você? Amiga, eu não tô bem não. Hoje eu vou ter que voltar. Caraca, Adriele, o que você tem? Eu tô com febre e muita tosse. Preciso ir no médico pegar testado. Fazer o quê, né? Aff, eu sinto muito por isso. Espero que você melhore logo. Tá com crédito, né? Me liga qualquer coisa, tá? Pode deixar, amiga. Tchau. Tchau, melhora. Poxa, mas que pena. Vai ser um saco ficar sem ela hoje. Poxa, mas que pena. Vai ser um saco ficar sem ela hoje. Tomara que esteja vazia. Tomara que esteja vazia. Tomara que eu não atrapalhe ele. A menina que roubava livros, hein? Ah, sim. Como você sabe? Já li ele cinco vezes, ao mês. Olha só que atrevimento. Foi mal pelo Zadir. É uma história muito profunda, né? É, sim. Mas eu nunca terminei de ler. Ah, é melhor eu não dar muito spoiler, então. Boa sorte com a continuação da leitura. Obrigada. Caraca, os garotos geralmente não o notam. São grossos comigo, mas esse foi diferente. E ele também se interessa por leitura. Adriele! Oi, amiga. Eu ainda tô mal. Dá pra ver pela sua cara quanto tempo vai ficar em casa. Peguei atestado de três dias, mas duvido que eu vou melhorar até lá. Não sei nem como eu tô aqui de pé falando com você. Tá. Precisa repousar, então. Evita andar descalço e se agasalha bem. Obrigada, Verô. A você como uma irmã pra mim. Tchau. Tchau, amiga. Se cuida. Oxe, que isso não estou... Eu, hein? Ai, se concentra, Verônica. Que isso? Ai, pronto. Finalmente acabei. Por que estamos gritando? Droga, você me assustou. Perdão, senhorita. Geralmente essa biblioteca fica vazia. Não vejo ninguém aqui. As pessoas que gostam de leitura estão em extinção. Pode me chamar de Verônica. Verônica, prazer. Me chamo Abel. Nossa, que nome bonito. Não vejo ninguém com esse nome. Verônica, um lindo nome também. Apesar de parecer com o nome daquelas Madelmes ricas. Eu não sou assim, não. Quem me dera ter grana igual a elas. E eu fiquei abismado com aquela história. Ah, não. Quanto tempo se passou? Vamos ficar presos na escola, assim. Que nada. O diretor sempre vem conferir pra ver se não tem ninguém nas salas de aula. Ai, essa foi por pouco, hein? Né? Tchau, Verônica. Tchau, Abel. Tadá, irmã. Oi, filha. Seja bem-vinda de volta. Sente-se a comida está pronta. Hum, que comida maravilhosa, mãe. O que é? Você elogiando minha comida? Tá com febre, Verônica. Hoje até que está boa, hein? Hum, tá mais felizinho que o normal. Tá perguntando o que, hein, mocinha? Nada. Deve ser a fome mesmo, Kassan. Ok, então. É melhor ver você de bom humor mesmo. Será que a Verônica já está melhor? Eu vou ligar pra ela. Alô? Senhora Seno? Eu atendi o telefone porque a Adriele está de cama. Está ardendo em febre. Nossa, não acredito que ela ainda está assim, senhora Seno. Os médicos não passaram nenhum remédio, nada? Sim, mas ela piorou. Vamos ter que voltar e fazer mais exames. Voltem sim. Precisam tratar disso logo. Já é o terceiro dia. Estou preocupada. Vai dar tudo certo. Obrigada por se preocupar. Vou te manter informado, ok? Obrigada. Espero que tudo fique bem logo. Tchau. Tchau. Meu Deus do céu, Verônica. Verônica, Jesus, eu matei ela. Droga. O que eu faço? O que eu faço? Uma inspiração boca a boca, talvez? Verônica, você está bem? Está tudo bem? Abel? Ai, eu estou bem. Quer que eu te leve no médico? Não, não precisa. Só estou com uma dor de cabeça. Me desculpe mesmo. Eu estava muito distraído. Eu olhei para o lado para dar o ir para o meu tio e acabei atropelando você. Tudo bem, Abel. Não foi nada grave. Não foi nada grave. Meu Deus, você quer parar com isso? Isso o quê? Do nada você aparece tipo um fantasma. Está querendo me matar pela segunda vez? Hoje tu me atropelou. E agora está aparecendo igual um fantasma na minha frente, assim. Eu sinto muito, Verônica. Eu vim me desculpar de novo. Veio do chão, Brutão. Ela é igual batata. Eu tenho essa habilidade mesmo. Eu gosto de aparecer surpresa por aí. Na verdade, eu sou tão invisível que ninguém percebe que eu estou lá. Mas você estava no teto, então. Só pode, né? Olha só. Ela descobriu. Não conta para ninguém, viu? O quê? Que eu sou o Homem-Aronha. Que bobo. Mas sério, eu sinto muito por ter quase te matado hoje. Bel, está tudo bem. Ninguém é perfeito, cara. Foi só um acidente. Os dois passam o tempo conversando, sem perceber que a hora estava passando. Já está anoitecendo. Droga, Bel, a gente vai ficar preso na escola. Calma. Eu te disse que o diretor sempre olha as salas de aula quando está para fechar a escola. Ah, Bel, as salas de aula, não a biblioteca. Droga, droga. Essa não. Já era, já era. Nós vamos ficar presos aqui junto com os espíritos. É, é uma pena mesmo. No mercado ninguém tranca gente, né? Onde tem comida. Ah, culpa foi nossa. Precisamos pensar no que fazer. Ah, a gente pode tentar pular o muro. Isso. Podemos tentar pegar uma cadeira ou procurar uma escadinha pela escola. Beleza. Vamos lá, então. Nós já vasculhamos tudo. Só faltam aquelas duas salas. Ah, filha, aqui em cima me dá muito medo. Ai, você ouviu isso? Calma, está tudo bem. Estou aqui com você. Me desculpa. Tudo bem, você está assustada e quer saber de uma coisa? Eu também estou. Fui. Ei, Bel, espera aí. Que tipo de cavaleira é você? Conseguimos, ufa. O que foi isso, hein? E o barulho que escutamos lá dentro? E quando eu corri, deixei você pra trás. Aff, não teve graça nenhuma. Se eu tivesse corrido pra valer, você não teria visto nem a minha sombra. Que exagero, hein? Ia me deixar ser devorada pelos espíritos da escola. Eu nunca te deixaria sozinha. Eu exorcizava o espírito. Ia me deixar ser devorada pelos cérebro. Bom, até que foi divertido. Verônica, pode entrar. Fique à vontade. Obrigada. Amiga! Ô, Adri, parte meu coração ver você assim. Eu estou melhorando. Ontem tomei soro e já estou me sentindo bem melhor hoje. Mas você acha que consegue ir pra escola hoje? Sim, caso piore, eu posso pedir permissão pra voltar pra casa. Tudo bem, então vamos. Você parece melhor, amiga. Que bom, fico aliviada com isso. Eu tô assim, só tô com um pouco de tontura ainda. Mas me diz, como que foi na escola esses dias sem ninguém? Ah, eu conheci uma pessoa incrível. Ele é simpático, divertido e gosta de ler livros assim como eu. Hum, olha só. Será que tá apaixonada? Não vai me trocar não, né? Adriele, eu acabei de conhecer ele. Por que meu coração dói tanto assim? Ah, perfeito. É, o que disse? Ele é mesmo o cara mais lindo que eu já vi. Ah, o seu crush tá por ali, é? Sim, eu acabei de descobrir até o nome dele. Sério? Como ele se chama? O nome dele é Abel. O nome dele é Abel? Sim, é ele, amiga. Ele nunca sequer reparou que eu existo. Mas ele acabou de me falar oi. Eu tô maluca com isso. Amiga, você tá bem? Eu preciso ir no banheiro. Não, pode ser. Eu... Eu tô gostando mesmo do Abel. E agora acabei de descobrir que ele é o crush da minha melhor amiga. Eu não posso estragar tudo. Por que? Por que tinha que ser ele? Porque ele foi aparecer assim do nada. E dá mais alegria aos meus dias. Fazer tudo parecer um arco-íris. Com aqueles risos, aqueles olhos... Ai, eu tô tortando. Eu não posso amar você, Abel. Porque você não é meu. Mas que palhaçada. A paixão acaba. Eu sei que um dia isso vai sumir de mim. Tenho que sumir. Opa, Verônica. Você tá bem? Ah, Abel. Tô sim. Eu preciso ir. Naquele momento, Verônica estava decidida a se afastar. Ela sabia que poderia fazer melhor a amiga sofrer. Querido diário, mais de uma semana se passou. E eu tenho ignorado o Abel todas as vezes que ele vem conversar comigo. E isso dói bastante. Porque entre o amor dele e a amizade da minha única melhor amiga, eu prefiro ela. Ela gosta do Abel. Eu sempre fui apaixonada por ele. E eu não posso estragar tudo assim. Eu vou esperar essa paixão por ele sumir. Enquanto eu encorajo a Adriele a se declarar pra ele. Mas vai ser meio difícil, já que ela nem fala com ele. Ela nem sequer é amiga dele. E eu não vou querer proximidade. Quero evitar esse sentimento proibido. Ah, Abel. Por que tinha que ser você, Abel? Verô, vai ter um baile aqui na escola, acredita? O quê? Um baile? Isso mesmo. Mas ainda vai demorar pra acontecer. Porque tem todos os preparativos, as decorações. Ai, eu tô doidinha pra convidar o Abel. Amida, me diz uma coisa. Você nunca falou sobre aquele cara que você conheceu quando eu tava doente, né? Quem é ele? Ah, isso não importa. A gente nem se fala mais. Poxa, que pena. Não é dessa vez que você vai te encalhar, hein? Adriele, que audácia, garota. Eu não quero namorar agora, não. Eu, hein? Finalmente. Você? O que você quer? Eu quero saber o que aconteceu com você. Você tá me ignorando e me tratando mal esse tempo todo? Isso desde que sua amiga voltou pra escola. Mas por que isso? Achei que você gostasse de mim. O quê? Como assim? Achei que você gostasse da minha amizade e da minha companhia. Mas é claro que eu gosto, Abel. Você é um cara incrível. Droga, isso foi sem querer. Você me acha um cara incrível, homens. Pena que tá me ignorando a semana toda. Abel, se esconde. Rápido. Oxi, por quê? Anda logo, vai. Amiga, veio beber água também? Eu achei que eu tivesse visto você com o Abel. Oxi, que é isso, amiga. Era o Yuri da sala 1. Veio falar rapidamente comigo. Ah, entendi. Verua, não vai pra informática? Não, amiga. Eu prefiro ler um livro. Tá bom, então. Até daqui a pouco. É, oi, Verônica. Abel... Não, espera aí. Onde você vai? Abel, por que insiste tanto em falar comigo? Você não entendeu. Não podemos ser amigos. Não posso ficar próxima de você. Mas, Verônica, por que você se afastou do nada assim de mim? Você tem alguma mágoa de mim? Não tô entendendo você. Eu não me aproximei por interesse nem nada. Eu só me sinto bem do seu lado. Eu... Eu... Eu tenho que ir. Miga, o que você tem? O quê? Por quê? Parece nervosa. Está vermelha como um pimentão. Ah, não é nada. Não tô entendendo você. Eu não me aproximei por interesse nem nada. Eu só... Me sinto bem do seu lado. É... Eu também me sinto bem do seu lado. Verônica, e aí? Já escolheu seu par para o baile? Não, eu não tô preocupada com isso. Eu acho que não terei par. Será que isso é permitido? Ah, eu posso forjar o nome do cara ou sei lá. E você, amiga? Você não chamou ninguém? Ou você não foi chamada? Eu convidei o Abel. E ele aceitou? Não, ele disse que já tinha um par. Ah, que pena, né? Quem será que a gente chamou? Oxi. Se tem alguém que pode ter convidado ele para o baile, é a Kimberly, a garota mais popular da escola. Aquela vaca roubando ele de mim. Ai, ai. Adriele, você não resiste. Podíamos ir juntas para o baile qualquer coisa, né? Se você não tiver par nem eu, podemos ir sim. Adrie, eu vou praticar natação hoje. Não vai fazer leitura? Que milagre é esse? Vou até pegar meu guarda-chuva. Ah, para de zoação. Quero fazer coisas diferentes também. Ah, não, não acredito. O que ele está fazendo aqui? Não, peraí. Adriele também está aqui? Droga! O Abel vai parar para conversar comigo e ela vai ver. Preciso segurar a respiração e pouco. Ué, cadê ela? Tenho certeza que ela veio para cá. Droga, eu estou perdendo fôlego. Eu não segurei a respiração suficiente. Ai, eu não vou aguentar mais tempo. Ei, acho que tem alguém se afogando. Ela está respirando. Abel, muito obrigada por me salvar. Você me deu um susto enorme. Como aconteceu isso? Eu não segurei o fôlego o suficiente e mergulhei fundo demais. Ah, Adrie, espera. Não é nada disso que você está pensando. Agora eu entendi o que você veio fazer na piscina, Verônica. Veio ver o Abel, né? Por favor, me deixa explicar o que aconteceu. Estavam tão juntinhos. Quando pretendiam contar isso para mim? Ele acabou de me salvar, Adrie. Como assim? Eu acabei de me afogar na piscina e ele pulou lá para me salvar. Eu estava lá agora há pouco e não te vi. Eu estava no fundo da piscina nessa hora, Adrie. E ele fez a respiração boca a boca em você? Não. Você deveria estar preocupada com a minha vida, né? Sim, me desculpe. Eu fico feliz que ele tenha te salvado. Você é a única amiga que eu tenho. Parece que vai ter uma competição de basquete depois do baile. Eles deixaram tudo de um jeito já. Está bem bonito. Está mesmo. Sorte que o James me convidou para ir hoje. Como você vai entrar, amiga? Eu não sei ainda. Eu acho que nem vou ir. Ah não, amiga. Ninguém merece. Dá seu jeito. Arruma um boy. O baile é hoje, gata. Faz o esquema do perfeito e qualquer coisa. Ai, tomara que dê certo. Seu nome do seu parceiro, por favor. É Verônica Watanabe. Estou com o Júlio Adriel, do terceiro ano. Senhorita Verônica Watanabe, seu nome já consta com um parceiro que não é esse. Deve ter algum engano. Mas com quem? Seu nome está com o Abi Omatsu. Ele chegou primeiro. Como ele conseguiu fazer isso? Isso é loucura. Se a Adriel descobre uma coisa dessas. Só é uma pena eu ter esquecido a minha máscara em casa, né? Oi, minha dama. Abel, por que você está de capuz? Eu não quero que as pessoas me reconheçam. Você tem algum motivo para estar me evitando? Então, nada mais justo do que eu me tornar invisível para poder estar perto de você. Abel. Aceita dançar comigo, senhorita? Sim. Eu queria te agradecer por ter salvo a minha vida. Se você não estivesse ali, eu não sei o que seria de mim. É o mínimo que eu posso fazer. Eu quase te matei com minha bike uma vez, lembra? Eu quase te amo. Eu quase te amo. Eu quase te amo. Eu quase te amo. Amém. Quem é esse rapaz? Adriele, eu... Me deixe em paz, Verônica. Eu já sabia. Eu sabia. Verônica, me diz uma coisa. Por que você escondeu de mim que também gostava do Abel? Por que você nunca me disse? Ah, Adriele, eu... Foi ele que eu conheci quando você tava doente. Ah, e aproveitou pra agarrar ele enquanto eu tava longe. É isso, né? Para de besteira, Adriele. Se eu soubesse que era ele que você falava, eu jamais teria sido nem amiga dele. Isso não é desculpa. Adriele, eu tô há muito tempo sem falar com ele por causa da nossa amizade. Aqui eu prefiro ser leal a você. É mesmo? Mas você não foi leal agora. Me deixe em paz, Verônica. Eu quero que essa amizade morra. Você morreu pra mim. Ué, pra onde será que ela foi? Eu te achei. Finalmente. O que você tem? Tá tudo bem? Vai embora. Por favor. Verônica, eu quero entender o que tá pegando. Vai me contar ou não? Você não queria aquele beijo, né? Eu tô apaixonada por você, Abel. Eu acho que desde o primeiro momento que eu te vi, eu te amei. É, Verônica, eu também. Mas minha melhor amiga sempre foi apaixonada por você e eu não sabia. Então foi por isso que você tava me evitando quando ela apareceu. Isso, exatamente. Me machucou muito, mas foi necessário fazer isso. A Adriele é como se fosse uma irmã pra mim. E eu não podia tirar você dela. Me tirar dela? Mas eu nunca fui dela. A sua amiga não é apaixonada só por mim. Ela tava se adarrando com o James até agora. O quê? É isso mesmo. Antes de entrar no baile, eu vi os dois no vestiário. Mas isso não significa nada. Ela pode ter ficado com ele por ficar. E você acha que eu sou o único cara que ela gosta e você deve sacrificar o que sente por causa dela? Eu acho que devo sim. A Adriele é quase a minha irmã praticamente. Eu e você, tipo, tá indo tudo rápido demais. A Adriele, eu tenho amizade com ela desde os nossos seis anos. Eu conheço ela como a palma da minha mão. Ela tem um coração tão grande. É, ela tem um coração de mãe. Sempre tem espaço pra amar mais um. A sua amiga não é apaixonada só por mim. Eu sei disso porque eu tenho amigos que me contam as coisas. Ou você pensa que homem também não é fofoqueiro. Deixa eu te fazer feliz. Ser seu amigo, seu namorado, o que você quiser que eu seja. Porque, no mais profundo dos teus olhos, eu mergulhei. Nadei no teu sorriso. Me perdi com esse sentimento como na imensidão de um oceano. O meu sentimento por você transborda. Que eu sinto vai além do que eu vejo. Não é só sua aparência. Eu não quis me aproximar de você por interesse. Simplesmente aconteceu. E agora eu não consigo passar um dia sequer sem pensar em você. Eu... Eu tô sem palavras. Sinto borboletas no meu estômago. Tem fogos de artifício no meu coração. Está pulando de felicidade. E ouve tudo isso vindo de você. Porque você é o meu sonho, Abel. Fica comigo, Verônica. Me deixa te aquecer nos dias mais frios. Deixa ser teu amigo nos teus dias de sorridão. E deixa te fazer sorrir. Abel, primeiro, deixa eu conversar com a Adriele. Deixa eu me resolver com ela. Porque eu não quero que ela sofra. E eu não quero ficar distante dela também. Talvez seja melhor que nenhum dos dois lados sofram. Adriele, Adriele, eu não vou sair daqui até você me atender. Adriele, abre a porta, por favor. Adriele, abre a porta, por favor. O que você quer? Nós precisamos conversar. Eu não tenho nada pra conversar com você. Me deixe em paz. Até quando pretende ser tão infantil? Infantil? Você foi uma traidora comigo. Não, não fui. Eu não tenho culpa dos meus sentimentos. Eu te expliquei a situação, Adrie. Eu conheci o Abel antes de saber que ele era seu crush. E outra coisa, se ama tanto ele, por que tá ficando com o James? Quem te contou isso? O próprio Abel me disse que viu vocês dois juntos. É, e daí? Eu fico com quem eu quiser. É, aham, é isso. Você pode ser feliz, se divertir por aí. E eu que me lasque, né? E eu que fique sozinha segurando uma tocha pra você. Nós combinamos de ir ao baile juntas. Você me deixou na mão. Eu disse que iria se ninguém chamasse. Você tem crush em meio mundo e quer me impedir de ser feliz. Saiba que o Abel não foi uma simples atração. Não foi um sentimento fútil. Eu me apaixonei por ele de verdade. Verônica, vamos fazer assim. Fica com ele. Vocês se merecem, sinceramente. Pra mim, você não cheira e nem fede mais. Eu nunca troquei você. Nunca vou trocar. Que isso fique bem claro, Adriele. Mesmo que você queira se afastar, você continua sendo como uma irmã pra mim. Saiba que eu amo você. E aí Obrigado. Verônica, podemos conversar? Adri, quanto tempo. Eu queria te pedir perdão, Verônica. Eu não sabia que estava te fazendo tão mal. Depois desse tempo afastada de você, eu me senti tão culpada, tão vazia. Eu fui egoísta em querer ser feliz e não deixar que você fosse. Agora vejo o quanto eu errei. Quando eu fiquei doente de cama, a única que se preocupar comigo foi você e minha mãe. Não tive mais ninguém. Eu não vou me afastar de você por causa do seu sentimento pelo Abel. Você se sacrificou muito por causa de mim. Isso não tá certo. O destino prega peças na gente, né? E quem é que manda aquilo que o coração sente? Você precisa ser feliz, amiga. Eu não tenho que aprovar nada na sua vida. Se não quiser reatar a amizade comigo, tudo bem. Eu vejo você e o Abel como vocês se olham. Vocês se amam. Precisam ficar juntos. Saiba que eu não te tenho como uma inimiga. Eu te amo, Verônica. E eu quero ver você feliz. E eu quero ver você feliz. Amém. Amém.